Falta cada vez menos tempo para a Copa do Mundo, e é indiscutível que a seleção brasileira é a grande candidata ao título no Catar. Talvez França, Alemanha ou Argentina estejam em um nível semelhante, porém nenhuma dessas equipes tem tantos jogadores por posição quanto o Brasil. O número de jogadores que o Brasil tem é impressionante. Eles têm jogadores nas melhores ligas do mundo, e dentro dessas ligas, nos melhores times. Então, o Brasil é o único país do mundo que tem o problema de ter tanto talento, que é até provável que vários de seus grandes nomes fiquem da fora da lista final da Copa do Mundo. Isso é incrível. Essa situação não acontece em outras grandes potências. Esse tema em particular foi analisado pela ESPN Estados Unidos. Lá eles deixaram claro que o Brasil é o grande favorito, principalmente pelos problemas internos que o time francês está passando. Quem tem ser o time mais forte que o Brasil poderia enfrentar. Também analisado neste programa, foi o grande número e variedade de atacantes que o Brasil possui. Atacantes que poderiam ser titulares em qualquer time do mundo. Atacantes que estão passando por um momento excepcional. Por exemplo, Vinícius Júnior, que talvez seja o jogador brasileiro mais importante do ano passado. Também tem Neymar, que está muito mais maduro e que também está passando por um excelente momento no PCG. O que dizer de Rodrigo? Um garoto que foi decisivo para sua equipe. Que apareceu com gols quando mais precisava. Ainda hoje, na ausência de Benzema. E a lista continua. Richarlison é um jogador que marca gols pelo seu time. E que também marca todas as vezes que vai para a seleção. A estas jogadoras juntam-se Rafinha ou Anthony. Que já estão consolidados na Europa. E que também tem nível de estar na seleção. E quer saber? Isso continua com Gabriel Jesus. Embora tenha perdido um pouco de espaço após a aparição de Richarlison. É um jogador que também está consolidado na Europa há vários anos. A superpopulação de atacantes brasileiros é impressionante. Jogadores como o Crack Duarsen al Martinelli. Ou o Pedro. O artilheiro mais importante da América do Sul. Tem muito pouco espaço na equipe comandada por Chichi. Quantos atacantes o Brasil não terá no campeonato local? Ele jamais poderá vestir a camisa verde e amarela pelo simple fato de ser brasileiro. Talvez os brasileiros estejam acostumados a ter tantos jogadores para escolher. Esse seria o sonho de qualquer um dos outros 31 times que estarão na Copa do Mundo. Obrigado amigos por assistir o vídeo. Por favor não se esqueçam de se inscrever no canal para continuar crescendo.